E aí galerinha, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Vieira E no vídeo de hoje, galera, teremos mais um vídeo aqui do nosso TBT Eu tô chamando esse vídeo desse nome, TBT do Aras Paraíso Tivemos a parte 1 com alguns pedaços de vídeos antigos que não foram pro canal, certo? E agora teremos a segunda parte desse vídeo, o segundo TBT do Aras Paraíso Beleza? Já se inscreve, já deixa o like aí, eu não vou enrolar muito Vamos logo pro vídeo que hoje tá top Beleza, galera? Tamo junto Tentar gravar um vídeo aqui, galera Certo? Calma Tropa toda junta, galera Bem capaz de ser celebridade, do jeito que ela é encrenqueira A grandona Açãozinha só comeu as duas paridas mesmo, galera E hoje o Pacho tá com todo mundo aqui Tá todo mundo no mesmo lugar Tenta gravar um vídeo, 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 tenta gravar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.